Então, pessoal, olha, começando a encher os balões, nós vamos fazer um arranjinho, que tem muita gente que não tá conseguindo amarrar o número. Então, eu vou fazer de maneira bem fácil, que você vai conseguir, tá? Começando, enche o balão, amarra o bico, tá? Vamos encher mais um. Dessa vez, vai ser super fácil, você, papai e mamãe, vai conseguir fazer. Aqui, ó, amarra um no outro, mede mais ou menos, você tá do mesmo tamanho, amarra um no outro, olha. Pegou o bico, pronto, é isso. Vamos ao próximo. Encher o outro. Pode fazer de bomba, pode encher pela boca, só que esse tá estragado. De qualquer jeito. Você enche e mede que precisa estar do mesmo tamanho, ok? Ó, mesmo tamanho, um pouquinho menor, então a gente enche mais um pouquinho. Vamos lá? Olha, passou. Dei uma laçadinha, ó. Só isso. Pronto. Agora, peça atenção. Passamos um no outro e pronto, ok? Vamos lá, então. Ó, já tem quatro que eu enchi, agora mais quatro, né? Vamos lá. Você dá uma olhadinha se tá do mesmo tamanho do outro? Só de olhar se você sabe se tá do mesmo tamanho. Vamos ao próximo, né? Encheu. Dá uma olhada, tá do mesmo tamanho? Ó, encostei aqui pra ver se tá do mesmo tamanho. Não estava, eu soltei a pontinha do ar. Um pouquinho do ar com a ponta do dedo, ó. Deu a mesma laçadinha? Foi isso. Pera aí que eu tô pegando um trem aqui que eu vou precisar. O canudinho. Calma, calma. Vamos lá? Mais um. Você tá vendo que é fácil, né? Papai, mamãe, olha só. Encheu. Amarrou. Dá um nozinho, tá? Próximo. Eu tô fazendo sem, sem frescura, tá? Sem esconder nada, ó. Vamos. Ó. Deu um nozinho. Pronto. Agora, presta atenção. Vamos pegar o outro que eu enchi, ó. De novo. Passou um no outro. Cabou. Pronto. Agora, vamos amarrar. Um pedacinho de barbante, fio de inalho, fitilho, fita dental, o que você tiver. Amarrou aqui. Dá um nozinho. Aqui precisa dar um nó, tá? Olha só. Tá amarradinho. Vamos lá. Coloca aqui em cima. Segura a pontinha do barbante. Olha, olha, olha. Um, dois, três. Esconde a ponta. Acabou. Tá seguro. Agora, nós vamos a um balão metalizado, um balão de número. Gente, se você quiser, você pode fazer. Pega um balãozinho. Pega um balão, bota um pouquinho de água e amarra no fundo da estrutura. Que vai segurar pra não cair. Gente, isso aqui é um canudinho, tá? Canudinho. Encaixa aqui. Procura aqui o buraquinho que tem no balão. Ele vem com buraco, tá, gente? Não vai furar, não, que ele não vai prestar. E agora é só. Pronto. Soprou. Encheu. Acabou. Deu uma torcidinha. Mais um pedaço de barbante. Papai e mamãe, presta atenção. Não precisa arrancar os cabelos. Ó. Dá um nó. Dá um nó bem legal. Deu nó. Calma que eu tô dando um nó reforçado. Se não, solta. Pessoal gostou, se inscreva. Deixa seu like que eu preciso dele. Olha só. É só marro bem amarrado? Então, tá bom. Olha. Se ele ficar virado... Olha só. Presta atenção. Se ele ficar virado pra cá ou pra cá. Depende da sua câmera. Que lado você tá usando. Ok? Ó. Um. Dois. Três. Quando eu aponto, acabou. Tá pronto. Se inscreve. Deixa o seu gostei. Vai lá no botãozinho. Valeu. E dá uma clicadinha nele. Pera aí que eu tô voltando. Vamos lá. Vamos fazer de novo. Que é pra você, papai, mamãe, não ter dúvida. Mas, se tiver, pode deixar mensagem que eu faço de novo. Ok? Ó. Viu que moleza? Uh! Se inscreva! Ensine alguém, por favor. Obrigadu! Tchau! Tchau!